Os frequentes furtos de cabos subterrâneos em Cascavel, principalmente ao longo dos canteiros centrais da Brasil e no Ecoparque, tem preocupado a Secretaria de Obras Públicas, por isso encaminharam o ofício para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar e também para a Civil, pedindo ajuda para acabar com esse tipo de crime, tem deixado muito prejuízo e até algumas regiões da cidade sem iluminação pública. O Cícero vai voltar a falar ao vivo com a gente porque aconteceu de novo do povo que vai lá e furta cabos, né Cícero? Pois é, isso prejudica todo mundo, os moradores que podem ficar sem energia elétrica por ali por algum tempo e também todos os contribuintes que de alguma forma pagam por esse caveamento, especialmente quando acontece em uma área pública, de uma rua ou, por exemplo, no caso aqui do Ecoparque da região oeste, um local frequente que tem sido alvo praticamente toda semana desses criminosos que vêm até o Ecoparque para roubar esses cabos, principalmente aqueles que estão colocados debaixo da terra, de forma subterrânea. Tem algumas caixas ali de concreto para tentar impedir a ação desses bandidos, mas elas, a gente estava até olhando antes ali, são bem frágeis. Então qualquer um com um pouquinho mais de força ou com a ajuda de alguma ferramenta consegue tirar essa caixa do lugar e aí é só arrancar os fios e levar embora. Para você ter uma ideia, Parra, só nesse ano a Secretaria de Obras de Cascavel diz que já foram furtados mais de 5 mil metros de cabos de ruas e também de locais públicos aqui de Cascavel. 5 quilômetros de cabos que foram furtados, o que dá um prejuízo aí de cerca de 50 mil reais para os cofres públicos. Diante dessa situação, o secretário de obras, o Sandro Camilo, mandou um ofício para a Guarda Municipal para que eles aumentem a fiscalização e reforcem a vigilância, especialmente nesses locais públicos como os parques e praças aqui de Cascavel, para tentar fazer com que esses bandidos se inibam, né? Vejam a presença da Guarda Municipal de forma mais constante nesses locais, especialmente durante a noite e a madrugada, quando eles costumam atuar, que eles não se sintam tão à vontade assim e não continuem cometendo esses furtos. A gente sempre fala de furto de cabo e quando a gente fala disso tem que lembrar também, né, Parra? Você já falou, inclusive, várias vezes que a culpa também é de quem compra esses cabos furtados e aí acaba alimentando essa cadeia e com isso cada vez mais gente acaba fazendo isso. O valor do cobre e do alumínio estão muito valorizados nesse mercado clandestino, então o pessoal, vendo essa facilidade, continua fazendo isso e trazendo prejuízo para quem não tem nada a ver com essa história, especialmente nos canteiros da Avenida Brasil e também aqui no Eco Parque Oeste, essas ações têm acontecido com muita frequência, viu? Valeu, Cícero, obrigado pela participação. São em três frentes, então, a Guarda Municipal e a Polícia Militar atuando de forma preventiva para poder mostrar que tem segurança nesses locais e para que o bandido não pegue e a Polícia Civil investigando para poder encontrar os compradores. Os caras só roubam, só furtam cabos porque sabem para quem vender, como o Cícero bem falou. A gente está com essa tela aqui de medo nos parques justamente para entrar nesse assunto. Nós falamos de furtos de cabos no Eco Parque Oeste, na Avenida Brasil, e nós fomos atrás de uma história que nós contamos ontem aqui de uma mulher que foi vítima de um abuso sexual. Ela estava fazendo uma caminhada no Eco Parque Oeste, chegou um cara de bicicleta e foi tentando levá-la para uma área mais fechada, onde tem...